E aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo da nossa série de minigames E inclusive eu estou afim de fazer esse vídeo aqui para mostrar também para dar início A nossos vídeos com a minha nova skin galera, porque para a galera que segue aí as atualizações Do canal, percebeu que nosso canal passou por estar com um novo designer e tudo mais E inclusive eu mudei minha skin E vamos parar agora de falar de mim e vamos voltar para o minigame que é o kit PVP galera A gente está novamente no Miner's Oak, é um server de minigames para original e pirata que está crescendo bastante E o minigame de hoje é o kit PVP que é nada mais nada menos do que o PVP Só que com vários kits personalizados Aqui a gente tem o kit arqueiro né Deixa eu tentar pegar ele Temos o kit arqueiro, temos o kit, diríamos que soldado ou alguma coisa assim O kit piro, que é tipo um cara incendiante E esse do machadinho aqui que eu acho que é para quem é full power Eu vou com o do, tentar ir aqui com esse da, da espada E vamos nessa Lembrando galera que o IP do server vai estar aí na descrição E eu vou aproveitar enquanto eu estiver jogando aqui para conversar um pouco mais sobre vocês Sobre o canal né galera Foi? Não foi? Pois é galera, nosso canal que está começando agora, estamos com poucos inscritos ainda E eu gostaria da ajuda de vocês, gostaria que vocês comentassem sobre o que mais a gente pudesse estar fazendo os vídeos E também por estar ajudando a gente a, aquela, aquela velha ajuda que os inscritos dão Eu estava pensando também em fazer vídeos com inscritos e tudo mais E contava com vocês para vocês, para vocês me darem ideias ou dicas de que mais eu poderia fazer Como tipo mini games, séries e tudo mais Eu gostaria também de convidar, trazer outras vezes outros inscritos Você que tem seu canal também que está começando agora E eu morri enquanto eu conversava com vocês E você que também tem seu canal aí que estiver começando agora Você, a gente pode fazer parceria e tudo mais Mas é uma coisa bem legal essa interação do dono do canal com Com os inscritos E é esse tipo de interação que eu estou tentando trazer com a gente galera E se você for a primeira vez aí, se você for novato, a primeira vez que você estiver vendo um vídeo aí no nosso canal Se inscreve aí galera, que eu vou ter o prazer de, tipo, de todo o coração Eu agradeço a você que se inscreveu aí no seu canal Se estiver gostando do vídeo aí, deixe seu like É, o que mais que eu queria falar e morri de novo galera Eu vou ver se eu pego um arco E muita gente perguntou sobre a nossa série A nossa série Curiosidades Curiosas, galera A nossa série está parada por um tempo por causa que eu preciso da ajuda de vocês também Que ela nada mais, digamos que um... A série Caçadores de Mitos é como se fosse isso Eu preciso que vocês me mandem mitos, curiosidades, fatos, qualquer coisa de Minecraft Para eu tentar estar botando eles à prova e provando se é verdade, mentira E tal, e por isso que nossa série de curiosidades está parada Devido a galera não está cometando, nem ajudando muito Ah, pois é, e eu estou mofando para caramba aqui Vou tentar ir com esse kit piru aqui, tentar botar fogo em todo mundo Porque o fogo ele te dá uma ajudinha extra Eu acho que é pelo fato da gente poder incendiar todo mundo Droga, morri de novo Cara, eu assumo que eu sou muito ruim para PVP, galera Sou horrível E tem um cara, deixa eu ver E tem também esses kits extras aqui que dá para comprar, galera Então vamos ver se eu compro o kit Vamos com o kit ninja Eu sou ostentação, então Deixa eu ver que kit é Poção de agilidade Vamos beber uma poção de agilidade E vamos partir Partiu Vai Os caras ficam se matando Droga, gastei dinheiro à toa Vou voltar aqui, deixa eu ver outro kit que eu posso comprar Vou comprar o kit Para finalizar o vídeo, eu vou comprar o kit mercenários E seja o que Deus quiser E... Pois é, galera Então o nosso vídeo está chegando aqui Antes de eu baixar, ir lá para baixo e morrer O nosso vídeo vai ficando por aqui Se você estiver gostando do nosso vídeo, deixa aí na descrição, galera Se você gostou ou não, deixa seu like Se é a primeira vez que você estiver vendo um vídeo no nosso canal Se inscreve, galera E... Dei dicas de minigames Dá uma visitada no server aqui É um server bem legal É gringo o server, mas tem bastantes brasileiros nele E... Vamos finalizar o vídeo com a minha tentativa de... Matar ao menos um cara Droga, o cara deu um TP, um bug Ah, droga, eu vou morrer Deixa eu tentar matar esses aqui Volta aqui, cara Você não vai correr, não Droga, eu vou morrer com o Steve, cara Eu não acredito Não Se eu morresse com o Steve Eu morria Droga E eu morri Pois é, valeu, galera Eu vou ficando por aqui Sim E muito obrigado por tudo, galera Para você que está assistindo e tudo mais Falou, valeu E até a próxima